Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer dinheiro de verdade, dinheiro de mentira Para quem acompanha o canal faz tempo já sabe que a gente sempre faz desafios com os copinhos E como que funciona gente, aqui temos 10 copinhos, dentro deles teremos dinheiro de verdade E dinheiro de mentira gente Então os papeizinhos estão aqui né, correspondente a cada número Então vai ser da sorte mesmo Ou seja, alguém vai sair com mais dinheiro que outra né Por favor, saia Ai meu Deus gente E alguém que pode correr o risco de pegar apenas dinheiro de brinquedo gente Ai meu Deus Que não tem graça nenhuma né Isso é cruel não é mesmo Então se vocês gostam de vídeos assim no canal já deixa muito like Isso Se inscreve no canal E aproveita e convida aí 3 amigos para se inscrever no canal Porque a gente está rumo a 2 milhões de inscritos Então bora lá Thaleta Bora lá gente Tá chegando o dia que foi Eu começo Ai meu Deus do céu Mostra do que eu tô dando pro negócio aqui gente Vai lá Thaleta Mexe aí Já comenta aí que número vocês acham que eu vou pegar Eu acho que você vai pegar o número 4 E? Número 1 Errou E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é? Awww Dinheiro de brinquedo Dinheiro de R$100 de brinquedo R$100 de brinquedo Eu queria ganhar o número 4 Eu queria ganhar o número 4 Será que hoje esse desafio eu vou dar sorte? Porque ultimamente eu não tô com muita sorte nesse desafio né gente? Eu tô reclamando né gente? A pessoa que acompanha sabe que ela sempre se dá bem Então vamos lá Deixa eu mexer Mexer, mexer, mexer E peguei o número Gente o número 4 Aê vai lá mamis Eu falei número 4 pra Thalita e saiu pra mim Não acredito Vamos lá Número 4 aqui E? Tcharam 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 Yesss Nossa gente 100 reais Olha isso Que chada Já comecei mal esse desafio Olha isso Eu já tinha perdido meu dinheiro de mentira Tá bom amiga? Essa pessoa guardou o copo, guardou o dinheiro e enfiou ali 100 reais Eu não acredito gente Já tô feliz Tem que continuar assim Tem que continuar assim Cateado com esse desafio Então próxima rodada gente Vai lá Thalita Ai meu Deus Que número será que a Thalita vai tirar gente? Ai 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 Ó Vem o 2 aqui Eu acho que você vai tirar o número 7 Só nem deixou falar Tá vendo como a Thalita é gente? Ela nem deixa falar Vai Pega o seu papel aí Afobada Ih Dinheiro de verdade Os humilhados foram exaltados 100 reais de verdade bebê Tateada gente Gente se eu tivesse tirado 100 reais de primeiro já estaria com 200 Eu gostaria Mas não tirou né querida? Pois é Então agora é minha vez Calma 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 né Calma que a gente ainda tava no começo do jogo gente Ai meu mesmo Olha Antes de eu pegar o número gente já comentem aí qual número vocês acham que eu vou tirar hein? Isso Olha Vou tirar aqui E tirei o número Isso aqui é o que? É 6 ou 9? 6 6 Isso não escreve Mas esquece Eu fiz uma bolinha Ela esqueceu simplesmente colocar o palitinho embaixo pra identificar né? Vamos lá E E Ai é de mentira É de mentira 10 reais de mentira 10 reais Que cruel Nossa você tirou 100 de mentira Nossa chateada Estou chateada com isso Assim 10 reais 10 reais 10 reais Talita De mentira bebê Vai lá Talita Vai Eu estou ansiosa Vai Talita Ó Peguei um papelzinho aqui Número 5 Número 5 Número 5 Vai lá Talita Dia de mentira Dia de mentira Dia de mentira Yeah Dinheiro de verdade 50 50 50 Oh yeah Olha Olha que belezura Não, mas olha que belezura 150 150 Gente Adorei Isso não tá certo Não, eu preciso virar esse jogo Como assim? Temos aqui 5 copinhos É 2, 3, 8, 9 e 10 É Ai meu Deus Preciso tirar mais uns 100 reais Ou qualquer outro reais de verdade Pode ser até 2 reais Não tem problema É Se ela pegar agora um dinheiro de verdade Vai empatar Mas se ela pegar o dinheiro de mentira Eu vou ficar na frente Então Peguei aqui gente Por favor Que seja algo bom Número 10 Vamos lá gente Vai vamos Eu fui comemorar achando que era E nem era Ai iludiu né gente Nossa que ilusão gente Foi uma Eu vi A final A pessoa vai só Não Então Não é Chateado Já deixa o teu like aí Porque eu tô vendo que vai ter revanche Gente Revanche Vai aumentar os copos É de me tirar Gente Eu vou cantar com meu copo Super engraçada Tá aí Tá né gente É assim Nossa Eu estou morrendo de rir É de uma contagiação né gente Contagiação Uma vez Olha só Viu Viu Chupa essa manga garota Que agora é minha vida É uma oportunidade de não pegar dinheiro falso Nossa É uma oportunidade de você se ferrar garota Não mas eu acho que você vai pegar agora né Talvez Sai daqui que você tá me trazendo azar Olha o azar chegando Número 3 gente Ai pelo amor de Deus Número 3 Por favor 3 Vamos lá Tcharam Nossa mãe Brincadeira gente É brincadeira Viu 50 reais de brinquedo Olha o cinquentão falso Olha o tigre Pega no tigre Mãe Receba o tigre Mamãe Olha isso Gente 3 dinheiro de papel E um de verdade Pelo menos São de cores diferentes Ai que legal Todo mundo Vamos dar uma palma Pra Thalita É o marco-íris Vai pega teu número Não Deixa teu like agora Porque eu quero revanche Revanche Vai Thalita Número 8 Número 8 A data do seu aniversário Ela tem língua Não é a data do meu aniversário Meu aniversário é 18 Não tem nada a ver com o 8 Mas eu tirei o 1 e agora eu tirei o 8 Dezoito Entendeu Vamos lá Nossa mãe Vocês viram isso? Não Dá um replay aí Pra você olhar O que ela fez Cinquentão Eu tô suando Eu tô suando de nervoso Aqui Tá um calor Aqui em Sorocaba Olha gente Olha isso Dois tigres Pra moar Agora gente Agora é a hora Hora da verdade Temos o número 2 E o número 9 E a gente vai colocar um time Aqui pra vocês adivinharem Qual é o número que eu vou pegar Qual é o número que eu também vou pegar Não Na verdade não Porque o que eu pegar aqui O outro é seu O restante é meu Exatamente Então qual número a mamis vai pegar Tá por dentro do jogo Né gente Pega o time aí Já pensou Qual número que eu vou pegar Tem mais papéis aqui Né Tem Ai meu Deus Olha Vou mexer Vou mexer Vou mexer Vou mexer Olho fechado Peguei Pegou E Ai Número 9 Número 9 O 9 é meu O 9 é seu Então você mexe aí já Pra ver se vai sair alguma coisa É verdade Pode ser Ah vamos saber E junta O restante do papel E aí qual é o número Pula a vez Pula a vez Então Tira a junkie agora Pra ver se eu pego Ou não O último É Vai Ai meu Deus Vai 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 Sai show good Já que foi Ai que deixou Ai que deixou Quando a pessoa é boa no junkie A pessoa é boa no junkie É uma É assim Eu adoro a humildade Minha filha Entendeu É de uma humildade Tá Não tem mais um papel aqui Então é o número 2 Ah é Pega o seu próprio 2 É seu Não o 9 é meu Mas você perdeu no junkie Não querida Eu já tinha pego o 9 Ah tá Que namorinha que tá aqui Gente a Thalita não sei o que ela tá fazendo aqui gente Tudo bom É uma clone gente Não sou eu Uma clone contra a T Na verdade a Thalita tá dormindo lá no quarto É Bom Depois que a Thalita voltou né Ao jogo Tudo bom amiga Vamos lá 3 2 1 E Tchau Yeah 3 6 1 Na conta Nossa Eu acredito nisso Olha o peixinho mergulhando Glú glú Não acredito nisso gente Eu ganhei 100 reais Muito obrigada Gratidão Mas olha isso 300 reais Gratidão Gratidão que você vai pagar a conta nesse mês Isso assim ó Olha Temos conta de energia pra pagar Temos a internet pra pagar Temos compras da casa pra pagar Temos gasolina E PVA E mil coisas Nossa o dinheiro tá caindo no chão Que triste Olha vamos fazer um leque aqui que tá calor né Nossa o meu nem faz nem faz vento Olha que porcaria isso É gente Escreve aí ó Os humilhados serão exaltados tá Os humilhados serão exaltados gente 100 reais de verdade 50 então foi 100 210 reais O meu na verdade foi 400 Mas esse aqui é de mentira então fica 300 Ai que legal Bom pessoal então é esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente já deixa muito like nesse vídeo Isso Porque os humilhados serão exaltados Eu realmente acredito nesse humilhado serão exaltados Porque no último eu fui humilhada E nesse eu fui exaltada gente Eu tô fechando gente Então olha Já deixa muito like aí Aproveita já manda o link lá pelo atos Para os seus amigos Assistirem o vídeo Compartilha aí o canal Deixa bastante like Traz três amigos para se inscrever Porque a nossa família está chegando a 2 milhões aqui Então se todo mundo compartilhar Na hora a gente chega Né Thalisa E não esquece de seguir a gente no Insta né Segue a gente lá para vocês Querem atualizar de tudo que a gente está fazendo Em tempo real E é isso gente Um beijão E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau